Olá, e aí Manolos, beleza? Aqui quem fala é o Joe do CPA Gameplay, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um Unbox. E um Unbox especial aqui do nosso amigo Arker Hercules, selinho da Takara Tomy, dizendo que ele é um B-0-0, Buster, WBBA, K&T, edição especial Tokai On Air. Esse Tokai On Air são um grupo de rapazes, são seis rapazes que tem um canal, são criadores de conteúdos aqui no YouTube, e cara, eles estão estourando e eles participaram de algum evento, de alguma coisa que eles ganharam e tiveram a oportunidade de fazer esse Hercules com a cor que eles personalizaram lá. Alguma coisa desse tipo, o link do canal deles tá aqui na descrição desse vídeo, aliás é um link que mostra eles ganhando uma caixa enorme da Takara Tomy com dezenas de Beyblade, estádio, estádio com arena, o set novo com o Dual Layer rodando, gente, é loucura, loucura. A Takara Tomy distribuiu dezenas e eles não entendiam nada de Beyblade, cara, eles não jogavam Beyblade, eles falavam no vídeo. Muito legal. Vamos lá aqui, ó. Tem o selinho dizendo que é Attack, que é Buster, que é Nwigika, e Denjiro para a direita, e Chozetsu. Um desenhinho aqui lindo dele. É uma cor bem feliz, tá bom? Cada cor desse Layer e das peças também, é comparado a cada cor que os integrantes dessa galera do YouTube curte, tá bom? Tem o desenho do Arker Hércules aqui. Arker Hércules Tenshi E Dash. Cara, Axial Dash. Doideira, malucura, malucura. Temos aqui, ó, especificações Arker Hércules, Disco 10. Olha só que lindo esse recolor do Disco 10, cara. O Frame Cross e o Drive Axial Dash. Axial Dash. Vamos lá abrir o nosso amiguinho agora? Olha só que beleza. Foi! Simples assim. Tiriririr da caixa. Adesivos. Uou! E o nosso amigo Arker Hércules aqui com a gente. Aqui está. Olha só que beleza. Vamos tirar rápido. Olha só isso. Incrível, não? Olha só. Gente, eu me apaixonei por esse disco. Olha, olha, olha a cor dele. Meu Deus. É isso aí. Eu já vou colar os adesivos e a gente já volta. Não esquece de se inscrever no canal. Deixe o seu like. É um unbox atrás do outro aqui. Muito obrigado a todos que tem dado força aí no canal. Mano, dado apoio. Isso é muito importante, tá bom? Valeu mesmo. E a gente já volta. Bom, estamos de volta aqui, Manolos. E como você pode perceber, estamos aqui com o Layer, com o Disco, com o Frame e com o Drive. E como vocês podem perceber, cada cor sugere algum tipo de visual dos integrantes lá do Tokai On Air. Como aparece pra vocês aí no cantinho do vídeo agora, essa foto, tá bom? Que eu peguei ali no site da Takara Tomy. Então é isso aí. Foi baseado no estilo deles, tá legal? Então vamos lá. Vamos ver esse recolor alegre, super alegre do Arquer Hércules. Assim, pra quem curte cores vibrantes, acesas, esse Arquer Hércules é um prato cheio. É um prato cheio mesmo. Olha só. Mas é muito bonito mesmo. Ficou bem, bem bonito. O azul escuro com o azul claro, com esse laranja aqui. Cara, ficou bonito. Ficou bonito. Eu não curto muito assim também, cor muito vibrante, né? Mas o Arquer Hércules vocês já conhecem. Eu só tô mostrando o mesmo recolor pra vocês, tá bom? Só tem uma peça nova aqui nesse lançamento especial. Diz aí o que você achou dessa cor. E é claro que quando a gente terminar, a gente já vai colocar ele pra batalhar já aqui, tá bom? Agora vamos ver o disco. Eu gostei muito do recolor desse disco. Gostei mesmo. Eu curto cores metálicas. Cores metálicas eu adoro. Adoro muito. Ficou muito bonito esse recolor. Desse verde água, digamos assim, tipo metálico. Ficou muito bonito. Vamos para o frame, o cross. Que foi aí apresentado pra vocês, acho que também, no set. O cross com uma cor rosa. Olha só que beleza. Quero ver ele montado, cara. E a nova peça, o Axel. O Drive Axel Dash. É, amigos. Isso vai rodar, hein? Olha só que beleza. Totalmente plana, né? A pontinha dele. Meu Deus, vai se tornar um ataque poderoso. Beleza, vamos montar o nosso amigo aqui, então. Primeiramente, vamos montar aqui o frame com o Drive. Ok. Ele é giro para a direita. E o Drive Axel Dash. E aqui temos o nosso amigo. Archer Hercules 10, disco 10, frame cross, Drive Axel Dash. Versão especial Tokai On Air. É isso aí, Manoelos. Olha só. E é lógico que a gente vai ver o efeito visual dele e já colocar ele pra batalhar contra os outros dois Hércules. O Hércules original e também aquele Hércules que veio no Random Booster Volume 12, cara. O que vocês acham? Volume 11, aliás, de cor azul. É uma beleza, vamos sim colocar eles pra batalhar. Firmeza? Então valeu. Não esquece de curtir o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos. Até daqui a pouco. Valeu. Falou. Tchau. 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 Vamos lá. Bom amigos, vamos lá então. A gente começa então batalhando contra o Archer Hercules com o disco 10, com o Drive Eternal aqui, beleza? Que é o originalzão dele contra o nosso novo amigo aqui com o Axel Dash, beleza? Vamos lá. Uou, movimento lindo, hein? Bonito o movimento. Lindo, lindo, lindo. Eu posso dizer que eu fiquei muito impressionado com o efeito visual desse bem, meu. Muito impressionado. Adorei. Dá até a impressão que ela é maior, né gente? Olha. Olha. É isso aí. Vamos mais uma. Eu joguei um pouquinho mais fraco agora. Eu queria fazer um teste, mas não deu certo. Vamos mais uma vez, porque esse vídeo está muito legal de fazer. Maravilhoso, né gente? Olha. Vamos fazer agora a batalha do nosso amigo aqui, que vem com o disco Heavy e com o Drive Friction, beleza? Vamos ver como é que vai se sair aí na arena. Friction já foi ali para o meio, ficou na boa. Com o Axel dando as voltas dele. O giratório dele, que é bem normal. E ó, começou. Vamos ver a resistência do Friction agora, hein? Uou, uou. Vamos lá já jogar logo em cima para cacetar tudo. Vamos lá, uou. Uou. Vamos fazer uma inversão agora e jogar o Drive Axel Dash primeiro, depois o Friction. Uou. Uou. Realmente dá uma diferencinha, né? Vamos tentar jogar os três agora para batalhar aqui. Firmeza? Nossa. É. É isso aí. Você curte o vídeo, não esquece de explodir o seu like. É muito importante o seu like, que ajuda a visualização do canal por aí. O YouTube sugere ele para a galera. Firmeza? Não esquece de se inscrever no canal também, gente. A gente está crescendo inscritos e já passando 18 mil. Parece que eu falei ontem para vocês. Olha, chegando nos 8 mil inscritos. Muito obrigado a todos mesmo pelo apoio. Muito obrigado mesmo. Não sei de onde você vem. Como você descobriu o canal? É muito legal saber que vocês estão aí, estão curtindo e estão dando apoio. Comentam. Muito obrigado mesmo. Vejo vocês aí agora na maratona do Jose Valkyrie. A gente vai batalhar muito com os caras. Firmeza. Depois a gente vem com a maratona aí do Spriggan. Firmeza do Jose Spriggan. Depois a gente já deram a ideia para a gente fazer também com o Orbis. E a gente vai fazer sim, claro, até o lançamento aí do Jose Aklis. Beleza? Um grande abraço. Fiquem em paz. Valeu. Até amanhã. Falou. Fui. Tchau.